MÚSICA MÚSICA Prepare o seu coração, amantes do MMA No centro do queijo Uma luta tão esperada Para este batalho MMA Championship Edição de número 6 A luta na categoria 77 quilos Entre Alex Marreta e William Presunto É com você, Edson E uma luta que aí já veio com tudo O Marreta Quando eu preparava para dizer que o Presunto Entra como favorito nesse combate O Marreta já quer Queria tirar o meu favoritismo Mas já está na montada aí o Presuntinho Olha lá, o William Presunto consegue Uma queda espetacular Vai trabalhando agora Uma posição ali, olha lá Vai tentar e finalizou Foi para a conta O William Presunto Finaliza Muito rápido Edson Rodrigues Essa luta Olha, rapidíssimo Direto e reto O Irã Presuntinho Que entrou nessa luta Já como favorito Sem sombra de dúvidas Mas favoritismo Se prova lá dentro E o Presunto Não deu nenhuma chance Para o Marreta crescer na luta Finalizou o combate Fez o dever de casa Bela vitória do Irã Presunto Uma luta sensacional Amantes do MMA Amantes do MMA Denuncia a vitória de O Irã Presunto Vamos então ao anúncio Oficial do vencedor Aos 27 segundos Do primeiro round Vitória por finalização Abre o volto O vencedor é O Irã Presunto O Irã Presunto O Irã Presunto